E aí mano, bem-vindo a mais um vídeo de Free Fire, é o meu primeiro vídeo de Free Fire aqui no canal Eu tô trazendo um bug novo pra vocês, um bug de Free Fire novo Eu não aprendi esse bug sozinho, tá? Eu aprendi olhando um vídeo aqui no YouTube do Pablo Gamer Não conheço esse YouTuber, tipo, só ler o canal dele Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, o vídeo dele aqui na descrição Porque, tipo, foi ele que descobriu, eu só tô trazendo pra vocês esse bug Mas todo tipo, essa gameplay é minha, só que o canal dele vai tá na descrição Tudo vai tá na descrição, então dá aquela foita lecida pra ele Porque se não fosse por ele, eu não teria descoberto esse bug Como é que vai funcionar? Tu vai ter que cair aqui na Factory Não sei assim que se fala, é Factory? Não tô ligado como é que se fala Mas vocês vão ter que cair lá na Factory Caso aqui o avião não caiu aonde eu queria Mas eu vou pegar aqui uma moto, que eu sei que tem por aqui Eu acho que é uma moto Que é sempre por aqui Tem que ser na... não vai, dá pra cair na Factory Eu vou ter que ir a pela na Factory Eu tenho aqui uma... acho que tem um... é, vou pegar essa moto E vou até a Factory O bug é bem fácil, digamos, tipo... É... como é que eu vou falar? É um novo bug? É... Tipo, eu não vou falar que não façam ele Tipo assim, façam se vocês querem, tipo... Mas não vai ajudar muito não Como é que vai funcionar? Eu vou ter que passar por aqui, né? Vem por aqui, já tem... eu não vou matar ele Porque a minha intenção não é matar Minha intenção é mostrar o bug novo pra vocês Ó, já tem gente que vai me matar Vocês vão vir aqui na Factory Tipo assim, tem aquele... nem digo que é um bug Mas é o piozinho que ensinou Que tu cai no teto desse prédio E fica a partida toda ali, né? Esse bug novo, eu digo que... Ele é mais seguro Digamos assim E eu não fui pelo caminho certo Aqui, pelo aqui Aqui, ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pá, pá, pá Vamos descer Não preciso disso Eu vou até uma printzinha bolada aqui pra... Pra ficar na thumb do vídeo E agora vai bugar um pouco o celular, mas tudo bem O que que vai acontecer? Vocês vão ter que vir aqui, ó Se vocês não cair em cima daquele negócio Vocês vão ter que vir aqui Depois de vir aqui, vocês vão ter que vir aqui Vocês vão cair... Nossa, quase cair pra lá Vocês vão vir aqui em cima, ó Vem aqui, vem aqui Opa, opa Ô, desgraça, vou cair Tá meio bugado, ó Vai vir aqui Vai deitar Vai virar pra cá E o... Bota mais assim, ó Nessa, tá vendo aqui, ó Tá vendo que aqui tem essa mancha preta? Que eu não sei o que que significa essa mancha preta Cai aqui E fica assim de mancha preta pra lá Depois tu vai vir aqui Vai fechar o Free Fire No caso Meu Free Fire tá aqui Eu vou abrir de novo a Free Fire Pá, abriu o Free Fire O meu celular não é um top de linha Então vai... Não vai entrar tão ligeiro assim Vamos esperar dar o login Bonitinho Vai, eu acho que... Vocês vão entrar de novo na partida Vocês vão ver a mágica acontecendo Vocês vão entrar no jogo No caso, vocês vão entrar na partida que vocês saíram anteriormente, né No caso, porque, ó Reconectando a partida Vocês vão entrar de novo na partida Vocês vão entrar aqui na partida Deixa eu ver Deu esse barulhinho Aconteceu o bug Tá vendo esse barulhinho que deu, tipo Dele se mexendo O bug aconteceu Deu aquele barulhinho, tipo assim Dele se mexendo Noventa e oito por cento de chance Do bug ter acontecido Noventa e oito Vamos esperar mais um pouco Aqui, ó Olha como é que ele fica Mais uma print Pá Só vai dar um bug Olha como é que nóis tá Dá pra se mexer? Vamos ver Não dá Ó, eu tô clicando no botão de pular E não tá dando certo Tu vai cair aqui E vai ficar aqui pra sempre, mano Tipo Ó Nós tá dentro do Ó Dá pra ver aqui que nós tá dentro Ó A gente tá saindo, ó Nós tá saindo pra fora Ó, nós vai sair Pouco a pouco nós vai sair, ó Mas tem como Ó Nós tá saindo pra fora Nós tá saindo Pouco a pouco pra fora Olha aqui, ó O jogo não quer que nós fique aqui dentro Mas Bugou Praticamente tu tá bugado aqui dentro Ó, saiu Mas tipo, como eu disse Tu vai sair pra fora? Vai Mas se tu quer ficar ali dentro Tipo, tu vai ficar tudo bugado É só tu ficar Aqui ó Tá vendo onde eu mexo aqui o personagem? Se tu ficar puxando pra fora O boneco vai sair Mas se tu ficar puxando pra dentro O boneco vai ficar lá dentro bugado O que que acontece? Se tu ficar bastante tempo ali Tu pode ficar a partida toda O tempo todo Que com isso tu vai Tu não vai perder vida Não vai perder... É mais seguro do que ficar lá em cima E tu vai ter que depois pular aqui pra baixo Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então, valeu, falou e tchau